Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, em mais uma manhã, para a gente partilhar o pão da vida. Hoje é um sábado diferente, um dia em que a gente vai experimentar estar aqui na igreja, até as 18 horas. Então nós começamos hoje às 9 horas da manhã e vamos, 9 e meia aliás, e vamos até as 18 horas hoje aqui. E eu gostaria de, antes de abrir a bíblia, te convidar a permanecer na igreja. Eu sei que a gente tem diversos compromissos, a gente tem muitas coisas que fazer, mas a igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial se reúne hoje e quando a gente para para pensar na... Naquilo que o Espírito de profecia tem dito, a gente tem buscado o poder do Espírito Santo, correto? E há um texto que muito me impressiona, aliás está escrito inclusive na nossa apostila, estava lá no primeiro dia, que diz que o derramamento do Espírito Santo é proporcional à união da igreja. Quanto mais a igreja está unida, proporcionalmente maior será a descida do Espírito Santo sobre esse grupo. Portanto, hoje como igreja mundial, nós estamos reunidos a fim de fazer as 10 horas de oração, as 10 horas com Deus. E à medida que estivermos unidos, receberemos. Portanto, o meu apelo para vocês nesse início de mensagem, para que você faça planos para permanecer na igreja. Daqui a pouquinho, logo depois do sermão, hoje é dia de batismo, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, é dia de estar na presença de Deus. E logo depois do sermão, dos batismos, de tudo que vai acontecer, eu vou dar as orientações para como vai ser o programa da tarde. Mas antes dessas orientações e como boas-vindas da nossa mensagem, eu gostaria de pedir a você que se programe nesse momento. Ah, pastor, eu não vim pronto. Tem problema, é sábado, você é adventista, né? Então, tem muita outra coisa para fazer se não estar na presença de Deus no sábado, e eu te convido para ficar na presença de Deus com a gente na igreja. Então, ah, pastor, eu não estava pronto. Tenho o sermão inteiro para se preparar para ficar o resto do dia com a gente. Ah, pastor, mas eu tenho fome, não tem problema. Aqui vai ter fruta, vai ter salada, aquela coisa assim de crente no sábado. E a gente vai estar junto e a gente convida vocês para estarem junto com a gente, para participar das 10 horas. Eu não vou perguntar quantos vão ficar, para você não precisar levantar a mão, para não se sentir constrangido, porque já acredito que vocês compraram a ideia e vão ficar todos, né? Deus abençoe. Então, nós vamos hoje estudar a palavra de Deus, e eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12. E nós vamos ter a mensagem de hoje dividida em duas partes. A primeira parte dela é um estudo rápido, porque o pessoal da organização já me disse que eu tenho um tempo reduzido, e aí eu falei para eles que hoje são 10 horas, e como todo mundo vai ficar, não tem problema eu passar do tempo. Mas eu tenho o tempo reduzido, portanto eu vou dividir o sermão em duas partes. A primeira parte dele é um estudo rápido, e a segunda parte é a aplicação desse estudo. Então, a doutora Luciana Broto disse para mim que eu falo muito rápido, né doutora? Isso é positivo, segundo ela. Mas alguns já falaram para mim que eu falo muito rápido e que não conseguem acompanhar. Então, eu vou pedir a vocês uma gentileza. Eu vou orar de novo, pedindo para o Espírito Santo me iluminar e iluminar vocês. E eu vou pedir para vocês nem piscarem. Porque como o tempo é curto, eu vou falar rápido de novo. E vocês me perdoem para a gente chegar ao final do sermão com tudo estudado. E quero cumprimentar também o Ministério dos Surdos, o Ministério das Possibilidades. Sejam muito bem-vindos à Igreja de Botafogo. Hoje a Indira vai se batizar e a gente espera que, em nome de Jesus, a gente comece aqui o Ministério das Possibilidades, tendo o nosso grupo do Ministério dos Surdos aqui também. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai, a Tua Palavra está aberta. E nesse momento, Senhor, ao estudarmos aquilo que o Senhor escolheu para que estudemos, nessa manhã nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Por isso, Senhor, eu me esvazio de mim mesmo. Te peço que o Senhor me preencha. e que seja o Senhor quem pregue nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Esse é um texto bastante conhecido. É um texto bastante conhecido de todos nós, que fala sobre a Igreja Cristã e o seu desenvolvimento. Mas eu quero pegar com vocês alguns detalhes aqui. Vamos lá. Vamos lá. Verso 1. Então, viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida de sol, com lua debaixo dos pés e uma coroa com doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, grande vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de regir todas as nações com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o céu até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nela a sustentasse durante 1260 dias. Então, vamos lá. Uma mulher. Na profecia, o que é mulher? Excelente. Uma igreja. Então, uma igreja que daria à luz, e essa parte já é conhecida de vocês, e, portanto, eu quero só dar uma pincelada, não vou me deter aos detalhes, só para que a gente possa ter uma noção geral do contexto. Então, uma mulher que daria à luz a um filho, e esse filho regeria as nações. Mulher, igreja, a igreja daria à luz a um filho, que regeria as nações, e ele seria arrebatado ao céu. Quem é esse filho? Jesus. Então, está falando do início da igreja cristã, Jesus nasceria, e o dragão tentaria devorar a Jesus. Quando que isso acontece? Quando Jesus nasce, o que acontece? Acontece um decreto, por parte de Herodes, para mandar matar, aquela coisa toda. Ok, cumpriu-se, e aí depois, vai explicando o que ela vai seguir, e que depois essa igreja seria perseguida durante 1260 anos. Correto? Ótimo. Agora, veja um detalhe, o texto continua. E lá no verso 17, diz assim, Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão se irou contra quem? Quem é o dragão? Então, Satanás, ele fica irado contra a igreja. Mas ele peleja contra a igreja? Peleja contra a igreja? Não. Aqui está dizendo, ele se irou contra a mulher, mas ele foi pelejar contra quem? O restante da sua descendência, que nós chamamos de remanescente. E quem são esses remanescentes? Os que guardam os mandamentos de Deus, e tem... A fé em Jesus. O que é a fé em Jesus? Apocalipse 19, verso 10. Não fecha o 13 não, tá? Segura aí o 13, mas só dá uma olhadinha lá no 19, 10, para você saber o que é. 19, 10. Lá no finalzinho, do 10. Pois o testemunho de Jesus é... É o Espírito de profecia. Então, está dizendo que a igreja remanescente guarda os mandamentos e tem o quê? Espírito de profecia. Ok até aqui? Ok até aqui? Ok. Então, vamos lá. Nós estamos falando, então, de uma igreja remanescente. Agora veja. Existem detalhes do texto bíblico que são de extrema importância para a gente compreender o que está acontecendo ali. E quando a gente pensa nesse texto, a primeira coisa distinta, diferente, que aparece para a gente, que nos salta aos olhos, é algo que nós chamamos de contrafação. O que é contrafação? Engano. Ilusão. É pegar algo e transformar esse algo em algo parecido, porém falso. Já foi no camelô? Várias contrafações. Você olha e diz, nossa, como parece, mas não é. E na Bíblia tem o camelô. O camelô do espiritual. Você olha e diz, nossa, como parece, mas não é. E a primeira contrafação, a primeira ilusão, o primeiro engano que nós percebemos neste capítulo, aliás, nesses dois capítulos que nós temos aqui, 12 e 13, é a contrafação da divindade. Como assim contrafação da divindade? Vamos lá. Existem algumas pessoas que dizem, que utilizam o termo trindade. Para alguns é aceitável usar trindade, para outros não. Então, etimologicamente, às vezes, trindade pode dar a conotação de três deuses, e a gente não acredita em três deuses, a gente acredita em um deus triuno. Então, alguns dizem trindade, outros dizem divindade. Enfim, eu vou usar o termo trindade aqui, a despeito de não acreditar em três deuses, vou usar o termo trindade, porque é o termo conhecido. Então, nós temos uma trindade divina. que é composta de pai, filho e Espírito Santo. Que é um deus em três pessoas, coeternas. Correto? Cada uma dessas pessoas divinas tem um cargo, uma função. E essas funções têm um objetivo em comum. E esse objetivo em comum é resgatar a humanidade nesse momento. Qual é a função do pai? A um de cada vez. Vamos lá. Tem a função do pai, a função do filho e a função do Espírito Santo. Vamos lá que eu vou... Como eu estou com pouco tempo, eu não vou ficar fazendo pergunta, né? Vou falar direto. A função do pai é ter domínio. É ele quem domina. Domina sobre toda a terra, sobre todo o céu. Ele é quem tem a autoridade máxima sobre o universo. Por quê? Porque desde que houve a criação da primeira criatura, houve um processo de revelação. Veja. Isso é muito complexo, mas vamos lá. deixa eu pensar, para sintetizar isso. Veja, Deus, na sua infinita sabedoria e quem ele é, nunca foi visto. Por quê? Porque ele se revelou. O que que é revelar-se? Ele escolheu uma forma de se apresentar àquela criatura, de uma forma com que ela compreendesse o que ele estava mostrando. Porque aquela criatura, por exemplo, teve um começo. Mas Deus não. Portanto, como não tem começo nem fim, para mim, como criatura, é impossível compreender um Deus que não começou. Aí a gente se pergunta, tá, mas de onde que ele veio? Não veio. Estava lá. Mas onde? Não tinha espaço também. Então, onde que ele estava? Não sei. Estava. A Bíblia diz, antes que o haja, né? Antes que tudo existisse, eu era. Era o quê? E aí vou eu gastar tempo de tentar entender isso? Não, porque nunca vai ser compreensível. Agora, eu tenho que gastar tempo para compreender o quê? A revelação. Como ele se revelou? Porque como ele se revelou, é a forma com que ele quer que eu o compreenda. Então, essas perguntas que são abstratas, né? Essa coisa de, ah, onde que ele estava? O que que ele é? Não sei. E as coisas que não nos são reveladas, segundo o Deuteronômio 29, não nos pertencem. O que pertence a gente é a revelação. Então, eu vou atrás da revelação para compreender essa revelação. Então, o papel do pai é domínio. Qual que é o papel de Jesus? Oi? Exatamente, Regina. É revelar o pai. Por isso que quando os discípulos estão assim, a gente quer ver o pai. O que que Jesus falou? Quando vocês me veem, venham ao pai. Mas para que ele revelasse o pai, ele recebeu do pai o quê? A autoridade. Toda a autoridade me foi dada. Não estava nele. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ir de pregar o evangelho, fazendo... E qual que é o papel do Espírito Santo? Convencer da verdade, do pecado, do juízo. Ele nos conduz até quem? Até Jesus. O Espírito nos conduz a Jesus. Jesus nos conduz ao pai. Incrível isso, né? Né? Tá. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 12, a gente lê o que tem um dragão. Dragão é quem? Satanás. Como que o dragão está aqui? Verso 3. Viu-se também outros no céu? Um dragão, grande e vermelho, sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças, sete diademas. Essa é a imagem do dragão. O que que é o sinal de cabeças ou de chifres na profecia? Reinos. Esse dragão, portanto, sete cabeças, chifres, então, ele dominava sobre os reinos, que reinos esses? Esses. Os reinos da terra. Assíria, Egito, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, Roma dividida. Ele dominava. Qual que é o papel do pai? Heterautoridade. É o domínio. Ok? É domínio. O dragão aqui tem o quê? Domínio. Sobre os reinos da terra. O papel do pai? Domínio. O papel do dragão? Domínio. Agora acompanhe comigo. Próximo texto aí. Capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha o quê? Dez chifres, sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Peraí, quem que tinha essas características? O dragão. Então o que a primeira besta está fazendo? Está revelando o dragão. Qual era o papel de Jesus? Revelar o pai. A primeira besta faz o quê? Revela o dragão. Mas pastor, será que não está forçado esse negócio? Continua lendo, vamos lá. A besta que eu vi era semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão. Que texto que é? Onde que tem urso, leopardo e leão? Daniel, capítulo 7. O que está falando lá? Sobre o quê? Quem era o leão, o urso? Eram os reinos. Então ele está revelando os reinos. Ótimo. E aí vamos lá. Agora veja, o seguinte, dizendo, e o dragão lhe deu o quê? Poder, trono e mais o quê? Autoridade. O que que Jesus recebeu do pai? Autoridade. Mas peraí, será que acabou, pastor? Não, vamos continuar. Então eu vi que uma das cabeças foi golpeada de morte, mas a ferida foi curada. Jesus morreu e ressuscitou. A primeira besta é ferida de morte e ressuscita. E todo mundo se maravilhou e seguiu a besta. Mas eles adoraram a quem? Verso seguinte, 4. E adoraram? O dragão. A primeira besta conduz a quem? Ao dragão. Jesus conduz a quem? Ao pai. Adoraram o dragão. Por que que adoraram o dragão? Porque deu sua autoridade à besta. E perguntaram, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante 42 meses. Quanto que é 42 meses? 1260 dias. Diz que é quanto tempo em anos? Três anos e meio. Qual o tempo do ministério de Jesus? Opa! E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. E foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Qual que é o papel do pai? Domínio, autoridade. Qual que é o papel do dragão? Domínio, autoridade. Qual que é o papel de Jesus? Jesus, revelar o pai, ele recebeu a autoridade, morreu e ressuscitou e teve um ministério de três anos e meio. Qual que é o papel da primeira besta? Revelar o dragão. Recebeu a autoridade, depois de receber a autoridade, morre e ressuscita, tem um ministério de quanto tempo? Três anos e meio. Será que isso se aplica ao Espírito Santo também? Verso 11. Vi ainda outra besta que surgia da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade de quem? Da primeira besta. Quem é que deu autoridade ao Espírito Santo? Jesus, quando ele está aqui, ele diz, toda a autoridade me foi dada. Quando ele vai para o céu, ele diz assim, olha, não fiquem preocupados, porque eu vou enviar um outro consolador e ele vos falará de tudo que eu tenho dito. Não falará nenhuma coisa, se não por mim. Quem deu autoridade para o Espírito Santo? Jesus. Quem que deu autoridade para a segunda besta? Ó, ó. Vi outra besta, possuía dois chifres, papapá, verso 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Também operava grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu. Mas quem desceu como fogo do céu? No Pentecostes. Espírito Santo. E a segunda besta aparece como o quê? Fazendo prodígios e milagres como o quê? Como fogo. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse como se fizesse morrer quantos não adorassem a besta. A todos os pequenos, grandes e ricos, pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Olha que coisa incrível. Às vezes a gente está acostumada a ver filme, negócio de chip na mão. Mas o autor já diz assim, olha, quem tem ouvidos que ouça? Isso aqui não é para qualquer um. E há um motivo para ter sido escrito de forma codificada. É porque era para o tempo do fim. Agora, quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que tem pai, filho e Espírito Santo, dragão, primeira besta e segunda besta. Mas acaba aqui a contrafação? Não. Porque pai, filho e Espírito Santo nos dariam autoridade para proclamar quantas mensagens? Três mensagens angélicas que estão relatadas em Apocalipse 14. Agora, abra comigo sua Bíblia em Apocalipse 16. Apocalipse 16, verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, da trindade, lembra? Da trindade contraposta aqui. Vi sair da boca deles, três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios operando sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Tem a trindade divina, tem a trindade satânica, tem as três mensagens angélicas, tem as três mensagens demoníacas. Mas pastor, acaba por aqui? Não. Porque diz que em breve descerá do céu a cidade de Deus chamada? Jerusalém. Mas também é um convite, sai dela povo meu, sai de onde? De Babilônia. Então Deus tem uma cidade. Satanás também tem uma. Mas acaba por aqui, pastor? Não. Ezequiel capítulo 20, verso 12. O que que está escrito lá? Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Opa, Deus tem uma marca. Qual é a marca? Sábado. Satanás também tem uma marca. A marca da besta. Então aqui nós temos uma trindade santa, nós temos uma cidade santa, nós temos três mensagens angélicas, temos uma marca santa, aqui nós temos uma trindade contraposta, nós temos uma trindade satânica, nós temos uma cidade satânica, nós temos uma mensagem satânica, e nós temos uma marca satânica, mas quando, e veja, aqui a gente não vai gastar tempo porque meu tempo está se esvaindo, mas essas mensagens que tem aqui são sistemas religiosos. São sistemas religiosos. Diante disso aqui, a gente se pergunta, vivendo no final dos tempos, tendo um sistema religioso sagrado, santo e perfeito, que é o divino, e tendo vários sistemas religiosos pervertidos, mas que se parecem com os outros, com o sistema que é sagrado, porque é a mesma coisa, tem trindade, tem mensagem, tem cidade, tem tudo. Diante disso, vem Mateus 24, chegará o tempo em que se levantarão falsos profetas e enganarão a muitos. E aí a Bíblia diz depois pra gente, aquele que está em pé, cuide pra que não, caia. Veja, mas diante disso tudo, a grande questão é, como é que eu sei pra onde ir? Como que eu sei pra onde ir? E a resposta, queridos irmãos, não é nenhuma nova invenção de roda, é a resposta que nos foi dita há muitos anos atrás, a resposta está na Palavra de Deus, a Bíblia nos conta quais são os caminhos, nos conta quais são as características, quais são as pessoas, qual o ano do movimento, a gente estudou isso na última vez que eu preguei, mas não para por aqui, porque não adianta nós nos, nós nos identificarmos enquanto povo remanescente da profecia, da profecia, se nós não agimos como remanescentes da profecia, e por que que eu escolhi pregar sobre isso, nessa manhã de 10 horas de oração? Porque eu vejo uma outra ideia de similaridade, que agora não é contrafação, mas que nós chamamos de tipologia, é a mesma coisa, só que para o bem, a contrafação é para o mal, a tipologia é para o bem, e aí eu olho para a história de um homem chamado Elias, Elias, Elias foi chamado para viver, num momento de crise em Israel, e Elias ele foi chamado para fazer o que? Reavivamento e reforma, reavivamento e reforma em Israel, Elias foi perseguido, por um casal, Acabe e Jezabel, Elias teve uma dieta especial, quem que alimentava Elias? Deus, mandava os corvos, o primeiro iFood divino, pegava pão e carne para ele ali, Deus alimentava, ele foi perseguido, e depois de ser perseguido, o que que acontece com ele? Transladado, aí a profecia diz assim, mas virá um profeta em nome de Elias, aí quem que aparece na história? João Batista, João Batista tinha uma dieta diferente, João Batista foi perseguido por um casal, Herodes e Herodíse, ele também praticava e pregava num momento escuro, que o Espírito profecia diz que foi na plenitude dos tempos, ele também foi perseguido, e há quem acredite que na ressurreição, lá da ressurreição de Jesus, no momento em que as premissas ressuscitam, ele tenha sido um dos que foi ressurreto e trasladado, mas aí, a profecia diz que existiria uma voz que clamaria meia noite, como Elias, um terceiro Elias, e esse terceiro Elias, tem as mesmas características, pregar num momento escuro da terra, pregar reavivamento e reforma, tem uma dieta especial, tem um, vai perseguido por um casal, primeira besta e falso profeta, vai ser perseguido, e depois da perseguição, arrebatado, quem que é o terceiro Elias? Somos, peraí, deixa eu perguntar de novo aqui, quem que é o terceiro Elias? Somos nós irmãos, nós somos o terceiro Elias, que estamos nesse momento, no momento escuro da história, profetizando ao mundo, através de reavivamento e reforma, através de uma dieta especial, sabe que há um tempo atrás, uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, saiu uma matéria no, no Fantástico, matéria no Fantástico, e em várias outras emissoras, enfim, aquela coisa toda, falando sobre uma cidade no mundo especial, cidade de Loma Linda, o que que tinha em Loma Linda? Adventista, e o povo não morria lá não, quer dizer, morria, morria velho, um médico com 96 anos, cirurgião lá, trabalhando, as pessoas vivendo até 110 anos, e aí eles se perguntam, e aí viram que lá, tinha uma taxa de mortalidade baixa, e um índice de pessoas de maioridade muito alto, o que que está acontecendo nessa cidade? Foram pesquisar, chegaram lá, quando chegaram lá, o que que acontece aqui, o que que vocês fazem? A gente é adventista, ah, que legal, mas é só ser adventista que está tudo certo, não, a gente tem uma mensagem especial, que foi nos dado quando nós fomos fundados, que é a mensagem de saúde, aqui todo mundo é vegetariano, aqui todo mundo cuida da saúde, todo mundo faz esporte, todo mundo faz não sei o que, explodiu essas reportagens pelo mundo todo, hoje a indústria vegana, vegetariana, ovolacto vegetariana, está explodindo, quando eu comecei a ser vegetariano, eu só comia carne de soja, PVT, que até então era comida de adventista, hoje tem, carne do futuro, frango do futuro, atum do futuro, sei lá do futuro, eu como tudo isso, esses dias, esses dias eu comi, fui num lugar, as pessoas eram vegetarianas, e tinha lá, bolinho de siri, nunca comi, nem nunca ia comer, agora sendo vegetariano, vou comer o siri vegetal, comi o siri vegetal, não me pergunte se o sabor é igual, porque nunca comi siri de verdade, mas provei lá, que delícia e tal, aquela coisa, mas aí a minha pergunta é, por que não nós, sermos o centro hoje, da pregação, da mensagem de saúde? Porque antigamente, a gente era conhecido, como o povo que, ah, o povo da bíblia, ah, o povo vegetariano, ah, o povo, hoje, e veja, eu estou com muito carinho, o que eu estou falando isso para vocês, não fiquem bravos com o pastor não, tá? Não é, não é puxão de orelha, não, é sim, mas é com carinho, porque se eu perguntasse hoje aqui, quantos aqui cuidam da saúde, quantos são vegetarianos, quantos, a gente perdeu, a nossa essência? Hoje, a fazenda do futuro, que é essa que eu acabei de dizer, é conhecida pelos produtos naturais, mas e a super bom, que é adventista? Vocês entendem o que eu estou falando? Ah, nós éramos conhecidos como o povo da bíblia, hoje a gente é conhecido como o povo que não faz nada no sábado, gente, que desastre ser conhecidos como o que ele que não faz nada no sábado, o sábado era o dia que a gente tinha que fazer mais coisas, a nossa comunidade sofrendo aí fora, vamos atrás deles, vamos ajudar, vamos auxiliar, vamos, é manutenção da vida, quando a bíblia diz, não matarás, não é só para eu não pegar uma faca e não matar alguém, não matar é ser pró-vida, quando eu vejo alguém passando fome, não faço nada, eu estou permitindo a morte dele, tanto quanto, quando eu falo mal do irmão, e a bíblia diz isso, porque a gente mata o nosso irmão, quando a gente fala mal dele, e a gente se, como os fariseus, nós nos apegamos a letra da lei, e nos esquecemos do espírito da lei, mas a gente é o terceiro Elias, por enquanto está um Elias meio capenga, nós somos o terceiro Elias, que prega, revivamento e reforma, que tem uma dieta especial, que vai ser perseguido, mas que vai ser transladado, isso que vai ser transladado, amém irmã, tomara que eu e você sejamos, porque o povo, esse amém, que só misericórdia de Jesus, vou repetir, e que seremos transladados, agora vai todo mundo para o céu, a grande questão está, na forma com que nós, nos colocamos a disposição, da verdade que nos foi confiada, já parou para pensar, em todo o trabalho, em tudo que foi feito no universo, para que chegássemos aonde chegamos, e aí Deus pega toda essa responsabilidade, e diz, eu escolhi um povo, ei, vocês são meu povo, toda essa responsabilidade que eu tive, agora está na mão de vocês, ide portanto e pregai o Evangelho, repara a brecha, papapá, 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 está na nossa mão, aí diante disso, o que a gente faz? E essa pergunta que eu quero que você medite, diante da responsabilidade que lhe foi confiada, enquanto povo remanescente, enquanto o último povo da história, o que você tem feito? Quando Elias chega ali, e com esse é o caminho para o final, quando Elias chega naquele momento, em que ele olha para a situação de Israel, tem uma coisa que ele faz, que me impressiona, e hoje à tarde, nós vamos continuar a estudar um pouco a história de Elias, eu prego a tarde novamente, e a gente vai terminar de estudar, só que aí à tarde a gente vai pegar a história de Elias, passo a passo, e a gente vai entender, mas um ponto da história de Elias, que está em 1ª reis, capítulo 17, muito me, muito fala comigo, e com isso eu quero encerrar a nossa, nossa conversa de hoje, aliás, diz que Elias, capítulo 18, verso 30, se não me engano, isso, então, 1ª reis, capítulo 18, verso 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pastor, você falou de trindade, de não sei o que, enganos, e aí a pergunta é, como que eu posso não ser enganado pelo mundo, e pelas coisas que ele me prega, e pelas coisas que eu vejo, e que parecem ser certas, mas não são, como viver num momento em que, nós precisamos de reavivamento, precisamos de reforma, precisamos de reforma de saúde, precisamos de não sei o que, como viver isso tudo, é tão complexo, o segredo do 1º Elias, do 2º Elias, e agora o nosso, restaurar o altar do Senhor, que está em ruínas, como que está o altar do teu coração? Como que está o altar do teu coração? Ao longo do ministério, eu tenho escutado muitas pessoas, que dizem assim, pastor, eu venho para a igreja, eu estou no culto, eu estou não sei onde, e eu não consigo sentir, a presença de Deus, e a primeira pergunta, que eu faço de volta é, como que está o altar do teu coração? E Elias entendeu isso, que era impossível, clamar a presença do Deus Santo, poderoso, justo, bom, num altar, que estava destruído, a adoração, de outro Deus, portanto amigo, enquanto o altar do teu coração, estiver bagunçado, pela adoração que você fez, em algum momento, a você mesmo, a adoração que você fez, a dinheiro, trabalho, a pecados, e quaisquer outras coisas, enquanto o altar do coração, estiver bagunçado, será impossível, sentir a presença, do Deus puro, santo e verdadeiro, a ideia do primeiro Elias, do segundo Elias, e a nossa ideia hoje é, restaurar o altar do coração, eis o tempo, de despertarmos, eis o tempo, de começarmos, a colocar a vida em ordem, e ontem à noite, o pastor, o pastor Rafael, falou muito bem sobre isso, é tempo de colocar a vida, em ordem, eu preciso de fato, terminar, mas eu quero te fazer, uma pergunta, como é que está, o altar do teu coração? como é que está aí dentro? quais são as coisas, que você precisa colocar, em ordem, com Deus? amigos, repito o texto, que li ontem, que citei aliás, ontem, e repito hoje, Paulo dizendo, reis o tempo, de despertarmos do sono, porque hoje, nossa salvação, está mais próxima, do que quando começamos a crer, e aí eu encerro, com esse puxãozinho de orelha, que é do fundo do coração, quando eu venho à igreja sábado, e eu vejo essa igreja repleta, eu louvo o nome do Senhor, mas aí eu chego aqui no domingo, e eu ia falar que cai pela metade, mas não cai não, vai para um quarto, nas últimas quartas-feiras, que estivemos aqui, eu tirei uma foto, e guardei para mim, numa quarta-feira, nós tínhamos cinco pessoas, em outra nós tínhamos oito, em outra nós tínhamos doze, o doutor Nelson estava aqui, acompanhando o culto com a gente, e não me deixa mentir, igreja vazia, mas a grande pergunta que eles faço é, nós somos adventistas no sétimo dia, ou somos adventistas do sétimo dia, que vivemos o evangelho, ah pastor, mas é que eu trabalho, chego cansado, amigo, em nome de Jesus, é desculpa, está cansado para vir à casa de Deus, imagina Jesus, já sofri muito, estou cansado, não vou morrer na cruz não, é que a gente tem desculpa para tudo, a gente busca uma desculpinha aqui, outra ali, para a gente fazer o que a gente quer, porque é mais gostoso, ah, mas pastor, tem a coisa lá no culto, a gente está transmitindo ao vivo, é verdade, não tem problema estar em casa, é maravilhoso estar em casa, é gostoso assistir o culto, lá embaixo da coberta, e não tem pecado em fazer isso, de vez em quando, não tem pecado em fazer isso nunca, mas o oposto do Paulo diz que é necessário que a gente congregue, que a gente esteja junto, e aí o problema é que a gente vem na igreja no sábado, a gente escuta o sermão, mas quando vai dando meio dia 20, meio dia 30, a gente já está pensando, será que o pregador não vai parar de falar? É, quero ir embora, estou com fome, estou com não sei o quê, é adventista no sétimo dia, mas agora é adventista no sétimo dia, na parte da manhã, porque o J.A., só a misericórdia do Senhor, aí eu fico pensando, a que ponto nós chegaremos, talvez chegue algum dia que a gente seja adventista, só no sermão, aí não vem ninguém na escola sabatina, aí daqui a pouco, adventista em algum momento, sei lá, um minuto por semana, a irmã White disse que essa igreja parece que vai afundar, mas nesse momento, se erguerá uma igreja militante, para transformar-se na igreja triunfante, ah queridos, oxalá, quem dera, tomara, que sejamos nós, igreja de Botafogo, parte da igreja triunfante, mas tem que vir para a igreja, para triunfar, tem que participar, já vou parar de falar, tem que vir para a igreja, tem que participar, culto de quarta-feira, ah pastor, mas é um monte de pedido de oração, eu sei, parece fila do INSS, um monte de gente pedindo um monte de coisa, é verdade, mas é aqui de joelhos, na presença do Senhor, que a gente tem que estar, para orar pelo outro, que ainda não recebeu a bênção, que talvez eu tenha recebido, é lutando em oração pelo outro, porque um dia, eu tinha um professor de teologia, que me dizia isso, ele disse, Lucas, as coisas estão bem, que bom, mas calma, que vai passar, e as coisas vão ficar ruins, ruins, eu disse, poxa, mas as coisas estão ruins, calma, vai passar, uma hora vai ficar boa, mas aí vai passar de novo, vai ficar ruim, porque a vida do cristão é isso, altos e baixos, então talvez hoje, você esteja usufruindo, da alegria de viver, mas alguém não, então venha para cá orar, culto de domingo, é dia de domingo evangelístico, de a gente trazer pessoas, que não é, domingo não tem nada de evangelístico, está só a gente aqui dentro, e eu estou falando isso com amor e carinho, amor e carinho, mas nesse dia, de 10 horas de oração, eu, pastor Rafael, pastor Arthur, como pastores de vocês, a Bíblia diz que nós seremos cobrados, pela vida de vocês, e eu não quero sangue de nenhum de vocês, em cima de mim, então estou avisando logo, é preciso reavivamento e reforma, é preciso compromisso com a casa de Deus, é preciso compromisso com a verdade, e o meu tempo acabou, vamos orar? querido senhor, obrigado pai, pela graça que temos de estar na tua presença, essas pessoas que estão aqui de pé, tomaram a decisão, de entregar a vida, através do batismo, de colocar a vida em ordem, de arrumar o altar do senhor, no coração delas, e por isso senhor, nós queremos colocar a vida delas, nas tuas mãos, para que a decisão tomada hoje, diante do senhor, possa ser fortalecida, e que daqui a algum tempo, a gente possa se encontrar, no tanque batismal, para que esses nomes, sejam escritos no livro da vida, por isso senhor, como tua igreja, nesse momento, todos nós, estendemos as nossas mãos, sobre eles, implorando ao céu, que derrame a tua bênção, sobre eles, que eles sejam fortalecidos, por ti, que a decisão tomada, seja relembrada, e rememorada, pelo espírito, no coração deles, e que se porventura, vierem dificuldades, que o senhor Deus, estenda a mão, e os coloque, nos braços de amor, para que eles, concretizem a decisão, tomada hoje, e como a tua igreja, com as mãos, estendidas sobre eles, nós pedimos, que o senhor, confirme essa decisão, e os abençoe, em nome de Jesus, amém.